Eu nasci em esporte, sou atleta do esporte, de natação, de judô, desde 80 que eu participo aqui das atividades do esporte. O meu título foi do meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim e a gente está lutando agora ele nessa mesma linha. É ensinar tudo que eu aprendi e como meu pai fez comigo. Meu pai me trouxe para aqui, me mostrou a sala de troféus, me mostrou que era o esporte de ser o melhor time do mundo. Aí é o que eu passo para ele. Onde é que você gosta do esporte? Mano, no coração? Mostra ele, bata no peito no esporte? Aê! Queria fazer um convite para vocês dois. Será que o Marconi aceita entrar com os jogadores em campo hoje? Você aceita? Vai? Vai. Vai ser uma coisa maravilhosa. Que emoção, viu? Uma coisa que eu não tive esse prazer, ele vai ter. Muita alegria. Vai. Tu vai ver um jogo, tu vai entrar no campo, vai ver um jogador, vai ver tudo. Juba, E o nome do nosso coleiro? Renan, isso mesmo. E o nosso jogador uruguai, como é o nome dele? A Baneira. Jozinho e Edinho, né? Tu vai entrar com os jogadores, vai ver o campo, vai ver Juba, vai ver Love. O papai vai estar lhe esperando no portão. É uma boa ação única. Primeira vez dele aqui no jogo, você tá super alheio. É a nossa música. Vamos lá, vamos lá.